Basicamente, é uma lei nos Estados Unidos que vai enfrentar os ditadores, porque está surgindo ditador em toda a América Latina. De vez em quando você vê um ditador surgindo. Então, é uma lei, basicamente, é como se fosse uma lei do antídoto do ditador. Então, quando alguma pessoa começa a se tornar um ditador, essa lei vai contra esse ditador, onde os Estados Unidos podem sancionar, os Estados Unidos podem barrar, os Estados Unidos podem fazer várias coisas contra. Então, essa lei já está sendo implementada, sendo que o Alexandre de Moraes já rasgou toda essa lei. Então, o Alexandre de Moraes poderá, futuramente, porque essa lei ainda vai ser aprovada, vai ser passada, ele pode cair dentro dessa lei. E muitas pessoas perguntam, mas Fábio, então os Estados Unidos podem fazer sanções contra o Brasil? Pode. Principalmente sanções individuais. Imagina indivíduos que apoiam o Alexandre de Moraes serem sancionados por apoiar o Alexandre de Moraes. Então, é aí que muitas coisas podem acontecer. As coisas, realmente, também concordo com o Figueiredo, concordo com o Constantino, com o Alain dos Santos, que foi um grande de tiro no pé do Alexandre de Moraes. Porque, ainda que ele continue prendendo pessoas, maltratando pessoas, fazendo essas coisas de monstro que ele vem fazendo, cara, ele foi um tiro no pé porque ele está exposto no mundo todo. O mundo todo, agora, consegue observar que o Alexandre de Moraes é um ditador de fato. Cara, todas as mídias, o mundo todo está falando dessa situação. Então, ele, se ele pudesse voltar atrás, a estratégia dele sabe que não foi boa. Ele sabe que não foi boa. Ele sabe que ele deu um tiro no pé. Isso aí é fato. Mas, pessoal, mas Fábio, ele deu um tiro no pé, mas ele continua fazendo isso. Sim, ele continua fazendo dentro daquele bolho. Mas ele estava fazendo isso e ninguém percebia. Hoje, a grande mídia percebe. Hoje, você vê críticas na grande mídia contra o Alexandre de Moraes. Hoje, nós iremos, agora, no dia 9, ir às ruas para protestar para fora Alexandre de Moraes. Ou seja, isso começa a acontecer. E você vê o MBR, que nós falamos um pouco hoje de manhã, começa a entrar nesse jogo. Você vê muitas coisas começando. O problema é que nós colocaram na nossa cabeça essa visão de imediatismo. Se nós tirarmos essa visão de imediatismo, começarmos a olhar o Brasil a longo prazo, solução longo prazo, e a gente começar a trabalhar hoje para uma solução de longo prazo, nós teremos grandes vitórias. Nós teremos grandes vitórias. Então, eu acho que isso aí é muito bom que a gente consiga entender que a luta é... Cara, o Lula, ele planejou isso há 50 anos, pessoal. A gente não pode acreditar que tudo vai mudar em um ano quando a esquerda planejou por 50 anos fazer esse montão de desgraça que ele está fazendo. Então, eu acho que isso aí é muito bom.